Na manhã da segunda-feira do dia 27, a Câmara realizou uma audiência pública para analisar os números apresentados pela Secretaria de Finanças da Prefeitura, relativos às metas fiscais dos quatro últimos meses de 2022. A audiência foi presidida pelo vereador João Henrique Dentinho. O orçamento de 2022 do município previa a arrecadação de R$ 1,3 bilhão e despesas em igual valor. Durante a reunião, a Prefeitura demonstrou que a receita total do ano passado fechou em R$ 1,337,817,328, ou seja, 0,6% a mais do que o estimado. Apesar da superação da receita do ano, durante o quadrimestre em questão, a arrecadação ficou abaixo do esperado para o período, atingindo R$ 421,6 milhões dos R$ 443 milhões estimados. Já as despesas ficaram em R$ 518 milhões, mas no ano fecharam em R$ 1,318,816,209, abaixo do total estimado para 2022. Marco Antônio Campos, diretor de finanças, chamou a atenção para o pagamento excessivo de restos a pagar. Em 2021, início do governo, havia R$ 293 milhões a serem pagos. Destes, R$ 91 milhões foram cancelados, sendo a maior parte R$ 78 milhões, referentes ao Instituto de Previdência, que deixou de ser restos a pagar e transformou-se em dívida. Até o fim de 2022, foram pagos R$ 117 milhões e, para 2023, ficaram R$ 25 milhões. Os números referentes às Secretarias de Educação e de Saúde também foram destacados. Para a educação, foi destinado 26,42% do orçamento de 2022, superando o limite mínimo constitucional de 25%. A saúde, pela Constituição Federal, devem ser destinados ao menos 15%, índice que ficou em 32,37%. O gasto com o pessoal, que não pode ultrapassar 54% do orçamento, ficou em 48%, também abaixo do índice prudencial, de 51%. A audiência completa está disponível no canal youtube.com.br TVC Taubaté. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.